Se você soubesse o que está para acontecer na sua vida, você começaria a desejar a glorificar a Deus, viu? Se você soubesse, se você tivesse noção do tamanho da bênção que está para ser liberada sobre a sua vida, você começaria desde já a se alegrar. Olha, eu não estou falando aqui com a pessoa errada, não. Eu estou falando aqui com a pessoa certa, sim. É com você, de fato. É com você que está falando nos meus olhos. Se você tivesse a noção da reviravolta que está para acontecer na sua vida e da vitória que está para ser liberada, você não iria se conter de alegria. Se você soubesse o que está acontecendo no mundo espiritual e como os anjos estão trabalhando para trazer um tempo de virada para as tuas mãos, mudaria na hora esse estado de ânimo. Aleluia! Sabe o que Deus pede também para te entregar? O que está ali no Salmo 102, 13, que diz assim, este é o tempo definido para você presenciar os favores de Deus. Vai tomando posse. Se você pudesse ver o que está prestes a acontecer na sua vida, você não ficaria preocupado com essa agitação, com essa ansiedade, nada disso. Você colocaria, era um sorriso no rosto. Porque quem está esperando o seu fracasso vai assistir o seu sucesso, você dando a volta por cima. Quai, seu app de vídeos curtos.